Bendita seja a Mãe Natureza, Rio Paraguai, finalzinho de tarde aqui em Corumbá, paradinha aqui na beira do rio e olha para isso. O sol já se foi, mas o calor é daquele jeito, até agora tem gente no rio. Uns tomando banho e outros pescando, aproveitando aí esse pico louco, olha para isso. É isso aí, isso despedindo aqui de dois anos de pedal, posso dizer assim. E... E...